Olá, meu nome é Ana Paula Lino e hoje eu vou te ensinar através de três dicas como que você vai ter espatifilo sempre florido e com as folhas azuis de tão verde aproveita, se inscreva aqui no canal e ative o sininho assim que eu colocar esses vídeos legais você vai ser avisado olha, o espatifilo é uma planta que se você seguir essas três dicas não tem erro primeira dica é a questão do ambiente gente, onde eu vou colocar meu espatifilo? coloca seu espatifilo em um lugar de muita, muita, muita luz perto de uma janela ou de uma porta sem sol direto se tiver sol direto, ele queima você pode ter ele em vaso como pode ter ele no chão desde que seja luz indireta ah, o meu espatifilo tem muita luz, mas ele não floresce troque ele de lugar, depois me conta, vai dar certo segunda dica, você vai ter muita atenção a rega ou planta beberrona ele ama a água então sempre você vai manter o substrato levemente úmido ó, dedinho sujo ainda está, está levemente úmido não deixo secar completamente para regar de novo mantenha levemente úmido, sem encharcamento então um substrato próprio para o espatifilo para você melhorar a rega do espatifilo, o que você faz? deixe ele em vaso de plástico, mantém mais umidade do que o vaso de barco barco seca muito, para uma planta que gosta muito de água não vai dar certo e a terceira dica o espatifilo precisa de adubação então eu uso esse adubo que é o poderoso adubo floração ele é completo, tem todos os nutrientes não precisa de usar outro então de 15 em 15 dias use um adubo o adubo é o alimento da planta então vamos recordar as três dicas primeiro, o ambiente que eu falei que é bastante luz sem sol direto e olha que dica legal vento seca muito a planta não deixa o seu espatifilo em lugar que venta muito segundo, a questão da rega não deixe ele ficar murchando ele vai ficando feio, vai estressando sempre mantenha o substrato levemente úmido e terceiro nunca esqueça da adubação do seu espatifilo olha, eu tenho um curso plantas e jardinagem que ensina como cuidar cada tipo de planta que tem na sua casa cada tipo de planta tem uma exigência tem uma necessidade vou deixar o link do curso aqui abaixo um beijo no seu coração gratidão por ter visto esse vídeo até aqui e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo A CIDADE NO BRASIL